Nós temos uma equipe aqui dentro do CMI que faz o processo de desenvolvimento desses modelos. São modelos estatísticos que ficam aptos depois para serem colocados online pelas empresas. Então nós fazemos o desenvolvimento dos modelos, fazemos a construção dos modelos, fazemos a validação desses modelos e o teste dos mesmos e disponibilizamos então para o nosso cliente o modelo para ser colocado online. A fraude a gente tem que notar que ela é um processo muito volátil, é um fenômeno muito rápido, acontece de uma forma muito rápida. E se você não detectar a tempo hábil, o indivíduo entra na sua base de dados, faz a operação fraudulenta, sai e você não consegue detectar. Então nessa contextualização, o que acontece é que nós trabalhamos muitas vezes com grupos de modelos. Então essa utilização de grupos de modelos faz com que nós tenhamos uma estrutura de modelagem com uma capacidade preditiva relativamente alta. Esses modelos podem ser entendidos como funções estatísticas, onde a gente tem a observação de várias variáveis, várias informações de uma operação, por exemplo, ou de um cliente que possa ser um cliente que vai cometer uma fraude ou não. Então informações como idade, o momento de relacionamento com a empresa, o tipo de operação que ele fez, o quanto de movimentação financeira que ele fez, por exemplo, se for uma fraude financeira. Então uma modelagem estatística, ela serve para considerar essas variáveis já conhecidas de um indivíduo, para tentar prever uma nova variável, se ela vai ser fraudulenta ou não. Os produtos que são desenvolvidos, eles podem auxiliar, auxiliar em contexto. Antes de que uma operação seja realizada, toda a informação a respeito daquela operação, ela passa pelo nosso modelo. E a partir daí, então, você tem uma determinação de um score que vai indicar se a operação é passível de ser uma operação fraudulenta ou se ela é uma operação legítima. Então isso, no final das contas, o que acontece é que você reduz o custo da sua operação e reduz o custo envolvido na estrutura de detecção de fraude.